Obrigado, Luciana. E agora um alerta à população idosa. A perda de mobilidade por causa do envelhecimento pode favorecer quedas que, em muitos casos, podem ser graves. O risco é ainda maior aos idosos com mais de 80 anos. 40% dos idosos com mais de 80 anos sofrem algum tipo de queda todos os anos. Na população com 65 anos, a incidência de tombos é um pouco menor, 30%. Um em cada quatro casos de queda precisa de hospitalização. Entre 2021 e 2022, só na capital paulista, houve um aumento de 25% de quedas entre idosos, passando de 9.600 para 13.000 casos. 27% precisam de hospitalizações. Para evitar acidentes, autoridades de saúde recomendam o cuidado redobrado com obstáculos no ambiente de casa, como escadas, corredores e com os móveis na altura adequada. Na capital paulista, a Secretaria Municipal de Saúde realiza ações de prevenção a acidentes em unidades básicas de saúde. Além disso, tem um programa de acompanhamento de idosos com osteoporose, dificuldades na visão e de redução da massa muscular.